Ele ficou com o corpo à frente, assim ó O corpo dele tem que estar se tentando pra frente Ele está se tentando ele assim, com o bordo do dedo Olha, olha isso Que lindas Que lindas Vem, filma, filma, filma Ven, filho, vem Ven, vem Ven, levanta Levanta Déjala aqui, pero levanta, levanta Tom, agarra aqui, levanta Olha mãe, olha a cara da mãe, toda emocionada Levanta, levanta Coitado do menino agora Não vai poder nem dormir, a mãe dele vai querer que ele fique só de pé Lembrando a vocês que quem ensinou a ele a ficar em pé assim, quem viu a ele assim, que fui eu Não, fui eu Quem foi? Foi mamã, né? Foi mamã? Foi mamã? Foi mamã? Quem foi? Foi mamã, né? Levanta, Levanta Levanta, dele, foi mamã? Não, foi mamã? Não, foi mamã? Não, não. Não, não. Não, não. Você vai ter um cuidado원 outro E aí Tense! Que lindo! Ladop Não, eu fiz, eu fiz, eu fiz Eu fiz de novo aí está Eu tenho-os comจão, eu fiz Kalau precisão de것도 waar? Em? Porque não faz nada Eu tive Eu fiz De medo, de medo. De medo, de medo. De medo. Ai! Que lindo! Não, por exemplo. Que lindo! Não, por exemplo. E daqui a pouco, já estou andando. Vem? Vem, Matheus. Pronto.